Movimento de viaturas e muita gente na Avenida Rudá, Vila Brasília. Um homem recebeu um tiro, Ercele Miguel Pinto, 49 anos. Neste prédio aqui, morava o engenheiro servil Ercele Miguel Pinto, 49 anos. Quando, durante a manhã, um homem que já teria vindo aqui na sexta-feira, retorna, bate aqui no portão, o Ercele desce. E esse homem, que seria um oficial da Polícia Militar da Reserva, vem cobrar uma dívida. Os dois teriam ido por duas vezes até aquela agência bancária. Foi quando eles voltaram pela última vez. As pessoas que estavam nessa loja observavam a briga, a discussão mais acalorada. Essa discussão foi ficando cada vez mais forte. Foi quando a vítima voltou no intento de ir para casa. Quando ele ia se aproximando do portão, exatamente neste ponto, o suposto autor teria sacado uma arma de fogo. E com apenas um disparo na região do pescoço, na lateral, ele teria acertado o Ercele. O Ercele caiu neste ponto e começou a sangrar intensamente. O suposto autor teria fugido aqui pela rua Pindorama. O SAMU foi acionado e chegou para prestar socorro à vítima. Foi nesse momento que populares que estavam por aqui, ao escutar aquele disparo, muita gente correu, entrou nas lojas. E aí depois as pessoas saíram. Quando as pessoas saíram, uma viatura da Polícia Militar descia aqui pela Avenida Rudá. As próprias pessoas que estavam aqui pararam a viatura e disseram o que aconteceu. Os policiais saíram nesta mesma direção em busca do suspeito. Depois, outras equipes policiais também chegaram ao local e o suspeito não foi encontrado. Ercele foi sepultado no final da manhã de domingo num cemitério de Aparecida. Ele deixa esposa e dois filhos adolescentes. O Conselho Regional de Engenharia, o CREA, postou uma nota nas redes sociais, lamentando a morte do engenheiro. Familiares e amigos que não quiseram gravar disseram que Ercele era muito trabalhador. Ele era do interior e construiu a vida em Aparecida. Há algum tempo sofria de depressão. Todos estão indignados com o crime.